Fala galera, beleza? Tamo aqui de volta. Bom, hoje eu fiz a parte 5, né? Eu falei pra vocês que eu ia voltar pra trazer os outros. Então, essa daqui vai ser a parte 6. Eu vou trazer dois juntos. Ainda vai ter a parte 7, beleza? Que vai ser uma das melhores. Então, o bug é o seguinte, você vai atravessar esse negócio aqui, ó, de lixo. Por aqui, ó. Você tem que vir aqui no meinho, aí você entra no lixo, aí você mira na parede, ó. Aí você vem aqui, ó. Mas não deu. Vem de novo. Esse é um pouco mais difícil de fazer, então você tem que ter paciência, né? E aí, pessoal, aí você, quando você estiver assim, ó, senta de novo. Aí você sai na lata de lixo. Nesse coisa de lixo aqui. Aí você abaixa e aperta pra cima. Aí você vai entrar. Aí você aperta a bolinha. Opa, fiz errado. Tem que fazer de novo. E aí 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 É o pessoal, você entra e abaixa. Aí eu vou sentar na lata de lixo. Pra sair também é fácil Beleza? Agora Vai ser esse mesmo bug Só que vai ser lá no armário Do Do ginásio Beleza? Ó pessoal Vai ser aqui Nesse lixo também Tem que ficar aqui do lado Aí você vem aqui Devagar Aperta Pra entrar Aí depois você sai Aperta pra cima Aí ó Acho que funcionou Aí ó pessoal Então pessoal Esse foi o bug Ainda vai ter mais uma parte Beleza? Que na minha opinião Vai ser uma das melhores Beleza? Então até a próxima parte Tchau